Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Witt, o filme que eu participo no Festival de Ano Novo nesta quinta-feira é... Jurassic World, o reino ameaçado Jurassic World, o reino ameaçado é um filme de ação e aventura, um filme de ficção científica, é um filme de 2018, é um filme dos Estados Unidos O filme teve um orçamento de 170 milhões, o filme recadou 1 bilhão, 308 milhões, uma muito boa bilheteria para o filme de lasco hoje, o reino ameaçado Esse filme tem uma crítica no site Roitamatoys, aprovação de 47% No site de crítica Roitamatoys tem 47% Esse é o quinto... é o quinto filme da franquia Jurassic Park, a sequência direta do Jurassic World Essa franquia é muito conhecida pelo diretor Steve Spielberg Em 2021 vai ter uma Jurassic World do Neo Em 2021 vai ter outro filme Jurassic World Se você gostou, esse filme vai passar no Festival de Ano Novo Até a próxima, tchau Dasena Uma, eu te estoy escrazi Isso é um filme Tirar a mão na frente Perdi minha máquina Tô precisando de um roteiro para o meu filme Tive uma ideia Se meu filme estivesse na floresta Tivesse um dinossauro Nesse filme tem que Um robô E um dinossauro O Sam vai pegar um avião Pequeno E vai para a floresta Robô Legal Robô Tu barulho Vamos começar a tirar Sim Vai começar a tirar Aí Cheguei na palestra Um dinossauro O meu irmão, Sam, vai dar dois tiros de uma bazuca do dinossauro O meu irmão, Sam Explode os dinossauros Esse é o roteiro do meu filme De sempre, Oscar Smith Tchau Irmão, ou Que é uma grande Notícia Que eu te falar O que? Uma notícia importante Eu vou para o espaço sideral Espaço? O espaço sideral Por um dia Muito boa notícia Verdade Verdade Daqui um mês Que dia que você vai Estar aí no espaço sideral Você Vai para o espaço sideral Virar astronauta Irmão Eu vou sair Da nave Espacial Não sai não Irmão Legal Eu vou sair Uou Tenho cuidado O que aconteceu? O que aconteceu? Cuidado Seu controle Você está bem? Você está bem? Eu te falei para você não sair né Tô bem, já passou o perigo Poder de raio Esses raios vão te derrotar sempre O que? Raios? Tudo, seus raios